Eu vim conferir as promoções do Shopping Total Brás. Shopping Total Brás já tem até hotel, gente. É o shopping completo, tem estacionamento. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das promoções e por dentro do shopping, né? Vem comigo. Galera, promoção a partir de R$19,99, tá? Olha aqui, ó. Cinco pecinhas, 10% off. 10 pecinhas, 15% off. E tem aqui pra todos os gostos modelinhos lindos, maravilhosos. E pra você que quer conhecer mais a loja, eu vou deixar aqui o contatinho, tá? Olha que lindo. Aproveita. Que precinho assim, com o fabricante. É só aqui no Shopping Total Brás. Galera, também tem moda masculina na promoção, tá? Três camisetas por R$90,00. E eles têm aqui looks incríveis. Pra você conhecer mais a loja, ver todos os looks. Eu vou deixar aqui o contatinho pra vocês. Galera, olha isso aqui que eu encontrei. Olha esse macacão que maravilhoso. R$60,00 na promoção. Olha isso aqui, gente. Aproveita que promoção é até durar estoque, tá? Olha quantos vestidos ali. Olha isso aqui. Vou deixar aqui o endereço pra vocês. Liquidação 40% todas as peças da loja. E aqui é plus size do 46% ao 54%. Olha que linda essa loja, gente. Vou deixar aqui o contatinho pra vocês também. Aproveitem. Aproveitem. Promoção até acabar o estoque, hein, gente. Looks lindos, maravilhosos. É só aqui no Shopping Total Brás. 40% de desconto no atacado. Olha que bacana essas peças, gente. Aproveitem. É por tempo limitado, tá? É até acabar o estoque. Então tem que aproveitar. E vir até o Shopping pra aproveitar todas essas promoções, tá, gente? Esse aqui é o contatinho. O endereço certinho pra vocês, tá bom? Opções de descontos pra quem vai comprar no cartão de crédito ou débito. Olha quantas opções. E tem aqui também promoção pra quem vai pagar no dinheiro ou no Pix. Peças lindas. Pra conhecer um pouquinho mais da loja, eu vou deixar aqui o contato, tá? O endereço, tudo certinho. Galera, peças a partir de R$ 9,90. Eu tô aqui na gringa. Pra você que vai vir aqui pessoalmente, vai poder olhar as araras. E ver tudo, gente. Olha isso aqui. Carnaval chegando, né? Olha que bacana. A partir de R$ 9,90, hein? Tem que vir pessoalmente aqui no Shopping Total Braço. Um pouquinho do Shopping Total Braço pra vocês. Agora a gente vai lá pro piso 1. Eu acabei de mostrar o térreo. Vamos mostrar prazo de alimentação. Mostrar um pouquinho o que tem aqui no Shopping Total Braço, tá? Garantia pra você que vem de todo lugar do Brasil fazer suas compras. Conforto, comodidade. Num ambiente maravilhoso. Cheio de fabricantes e fornecedores. Vamos lá? Seus problemas de caixa eletrônico acabaram. Não tem problema aqui. Aqui você vai ter caixa eletrônico, segurança, andando no Shopping o tempo todo. A comodidade de elevadores, escada rolante. E aqui você encontra moda masculina, feminina, infantil, calçados. Galera, promoção a partir de R$ 10,00. Tem aqui no Viscolaicra. Olha esses vestidinhos. A partir de R$ 25,00 e tem a partir de R$ 35,00 também, tá? Eu vou deixar aqui o cartãozinho. Pra vocês conhecerem a loja. E vocês podem estar vindo aqui pessoalmente também. Cartãozinho com contato e endereço, tá galera? Aproveita. Galera, olha essa loja que eu achei. Preço máximo R$ 59,90. E olha os looks que tem aqui. Olha aqui. Tem até biquínis. Olha a loja por dentro. Saída de praia. Conjuntos. Eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês pegarem o endereço pra visitarem a loja. Agora eu vou fazer uma pausa pro meu lanchinho. Olha essa lanchonete. Olha esses salgados. Os docinhos. Daqui a pouquinho, gente. Promoção de shorts maravilhosos a partir de R$ 50,00, gente. É um mais lindo que o outro. Tem saias. Olha que loja linda. Calças a R$ 49,99 na promoção. Diversas calças. Aproveitem que é por tempo limitado, tá galera? Até acabar estoque. Olha esse macacão jeans. Que lindo. Vou deixar aqui o contato pra vocês. Com o endereço pra vocês virem até a loja. Segue aí no Instagram também. Olha que maravilha. Pra você que quer fazer o seu almoço, self-service, aqui você tem o restaurante Dom José. Olha esse ambiente. Que delícia, gente. Que maravilhoso. Eu adoro almoço aqui. Tem sobremesa. Nossa, a comida ali é maravilhosa. É espetacular o sabor. Esse foi o vídeo do Shopping Total Brás. Shopping Total Brás também tem estacionamento, galera. Pra ônibus, caminhão, carros. Pra você vir com todo o conforto e toda a segurança. Deixa seu like. E bora comentar aqui o que você mais gostou.